e dando continuidade aqui meus amigos assunto importante estamos falando aí de do escândalo de zila aí nos últimos dias se você vê aqui ó ontem teve assunto né desistiu de si mesmo outro dia né basicamente dois dias atrás teve assunto também de lá conhecei mais milhões de marques cap e também aí nos outros dias teve assunto aí ó na acreditável corte de um zero perigosíssimo agora vamos aqui com mais um vídeo tá um vídeo triste evidentemente né mas tem que fazer esse vídeo aqui para que a gente possa comentar sobre o que tá acontecendo bom de fato aqui ele comemorando porque o coinmarketcap aí que aceita qualquer coisa né o coinmarketcap aceita qualquer coisa você criou aí chamou de blockchain pode solicitar aí né no coinmarketcap que tá aceitando infelizmente é assim bom de acordo com o que tá mostrando aqui coinmarketcap aí tá aí né evidentemente jogando a responsabilidade para duvidosos e vendedores né os críticos aí isso inclui nós tá dizendo aí a todos os duvidosos e vendedores serão em breve rect né carregue meninos e meninas e aperte o cinto vamos para Marte é Marte dizendo aí que tá lá disponível no coinmarketcap agora vamos ver isso aqui que é bom que a gente já fica de olho aí nesse scan diretamente aqui do cmc aqui na lista dos adicionados não dá para ver nada relacionado ao zila coin a não sei que adicionou tantos tokens aí que que o zila coin aí é foi empurrado evidentemente para baixo mas vamos ver através desse desse link aqui né então aqui é fez a solicitação da solicitação na verdade né geográfico aí ó os dados de mercados não são rastreados né mas tá aqui até o momento o símbolo que a gente acertou ontem que ele usaria esse dourado né e tá aí vamos ver aqui aqui mesclado é o contrato no bep20 tem mil oitocentos e oitenta e oito a supply aparentemente 69 trilhões tá aí para tentar enrolar rapaziada transferência em relação a isso tá aí na tela de vocês muitas transferências via e a Pancake Swap muita gente aí né se é da forma aquele arranque de começo mas daqui a pouco começa as críticas apesar de já existir críticas né mas daqui a pouco vai se intensificar essas críticas quando o derretimento aí for absoluto por não comprometimento aí com com os projetos atuais né muita gente aí entra muito emocionada e vai ao longo prazo aí acaba conhecendo de fato histórico negativo aí que o dói Zila possui e de fato sempre vai acabar correndo né vem aquele nem me exclui aqui nada sobre o dói Zila com ou seja ele de fato mesmo desistiu de si mesmo e tá se reinventando aí através desse toque né desse token aqui chamado Zila coin se reinventando no aspecto total né porque nada aqui tá mostrando fazer parte aí do dói Zila né ele tá tentando jogar o dói Zila fora aí né se tirando aí é por completo e tá aí se jogando aí no Zila coin né como se fosse aí um desistimento e um renascimento aí com uma finalidade negativo aqui mesclui o site aqui do Zila coin que é diferente do dói Zila coin diferente mais ou menos né porque o fundo é o mesmo aqui o o né a textura aqui na frente as imagens usada aqui ao mesmo mas tá aí embora tenha colocado esses esses repertório aí é algo somente aí para iludir atrair mais pessoas e a finalidade aí a gente sabe o que acontece tome cuidado beleza e é isso vamos ficar de olho aí nesse nesse projeto é isso projeto aí ficar de olho para alertar rapaziada né pelo amor de Deus né um abraço aqui para artista né falando aí quem quem são os críticos do próprio dói Zila coin um abraço para cripto ultra robélio também e o comentário dos senhores é sempre importante comente os próximos vídeos um abraço a todos estamos junto é nós fui e aí Obrigado.